Queridos amigos, só Jesus é quem está aqui, porque às vezes a gente confia em tantas pessoas, porque às vezes a gente confia em tantos amigos, que se dizem amigos, e não soube nada de conta só para ele e Jesus, você e Jesus. Mas o que é que você está querendo viver com a tua casa? É que seu amigo Jesus, ele está comigo. Seu amigo Jesus, ele vai no caminho. Aleluia! É seu amigo Jesus que interessa por você. Mas o rapaz estava tanto preocupado e dizia, Jesus, mas meu amigo Deus está bem no mar, o que é que eu vou fazer? Olha, coloque os cantores para cantar, coloque os cantores para louvar, O que é que eu vou fazer? 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 Ele está pensando que Deus está perdendo! Ele está perdendo! E Ele está perdendo! Ah, Glória a Deus! Ele está nessa noite aqui nesse lugar. Ele está nessa noite aqui nesse lugar, meu irmão. E Ele está no caminho, caindo na tua mão e dizendo que está contigo. E nesse caminho você não vai passar só. Ele fica na direita, mas não estou contigo nessa noite. Ele está perdendo! 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 para o externo e o externo de nós. Mas Jesus, a Deus, Jesus, ele confundiu que o externo dele é o que fazemos. Porque há quatro leprosas, então. Mas Jesus transformou aqueles quatro leprosas no exército de guerra. Como é que está a tua fé nessa noite? Pergunta para o Senhor que está do teu lado. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Aleluia! 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 For que é que eles f jaką a tua fé, a tua fé? A tua fé é verdade? Aleluia! Eu quero que eles então, os quatro làns eu atorr é hora da Seeordia e isso que aparecem, eles começam a se confundir E quando é que se forralhas, quando é que se expulsa, tem que ser a tua força nessa dor, eu sei que hoje está consumindo, mas todos esses anos, me transformou na tua vitória, me transformou em grande, 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 me transformou em grande.